Então, vamos falar sobre Nosso desafio Bora, bora Que esse desafio rendeu Foi massa Então assim, só para finalizar Esse espaço que a gente teve Incrível, de novo, volto a afirmar Que é muito importante A gente estar junto Todos os pacientes juntos Que hoje é só um dia de conscientização Não é só um dia nesse sentido Mas é só um dia durante o ano A gente pode continuar Olha lá A Marcela Vocês ainda podem fazer as fotos, hein, gente? Quem não fez, pode fazer Vamos continuar fazendo Todos pela Cura NMO Usem a nossa logo Vamos fazer essa campanha Vamos continuar falando de NMO Vamos continuar gerando informação Novamente, falo dos outros Instagrams É muito importante todos estarem juntos A NMO Nordeste está aí Vai ter uma live mais tarde Com elas, com as meninas Que estão trazendo também Um médico muito bacana Para poder falar hoje Doutor Tiago Doutor Tiago Lá da Bahia O pessoal da Bahia adora ele Então Às 19h 19h30, né? 19h30 No Instagram do NMO Nordeste Isso Então, muito legal Não percam também Porque, assim É muita informação, gente Um médico pode falar de um jeito O outro pode Contribuir de outra forma Cada um tem um perfil diferente Os tratamentos Igual a gente Sempre fala Os tratamentos são individualizados Pergunte ao seu médico Aqui a gente fala De uma coisa geral Mas, assim É importante Estarem juntos Ao médico O doutor Landa Colocou muito Então, tem muita coisa Que é individual Que não tem como Um faz de um jeito Mas, interessa A individualidade Interessa Se ele toma outros medicamentos Interessa A história pregressa Então, é muito importante A gente sempre lembrar disso E como grupo A gente sempre estar junto Independente do arroba Que vai ser Mas, que a gente esteja junto Pela neuromielite óptica Pela cura Por desenvolver Mais pesquisas Para a gente ter mais respostas Porque tudo Todas essas perguntas A maioria delas Que vocês fazem Para a gente A gente só vai conseguir Alcançar Igual as pesquisas Célula-tronco Que o doutor falou São coisas que levam tempo Então, para a neuromielite óptica Especificamente A gente também está levando tempo A gente está tendo resultado É importante lembrar sempre disso também Mas a gente precisa Quanto mais a gente tiver A gente envolvida nisso Durante todo o ano Sempre Informando Orientando Igual o Alisson falou Para o vizinho Aonde ele vai Ele está falando Então, é muito importante A gente estar junto Para isso Então, por conta disso Gente Que a gente também resolveu Fazer esse desafio Durante a nossa campanha De uma forma De assim Poder Estimular Esse Envolvimento Né No que a gente No que de fato Interessa Como a Dani falou Não é só Uma luz Que acende Em determinado lugar Gente Ano passado Quando a gente teve O congresso iluminado A gente conseguiu isso Já foi assim Algo que me deixou Extremamente emocionada Foi a primeira vez Que eu vi De fato Algo Piscando mesmo Iluminando A esperança Nossa vida Nossa saúde Então, esse ano A gente já tem Outras cidades iluminadas Outros monumentos iluminados Tenho certeza Que ano que vem Vai ser ainda maior E não se trata Só disso É uma forma De aparecer De a gente ser visto Aqui em Minas Em São Paulo No Rio A gente já fazia Algumas Algumas Movimentos De forma presencial Então a gente ia Para a praça pública Talvez isso Não fosse Por alguém visto Como Ah, o que vai adiantar Ir para uma praça Gente, adiantou Adianta falar Adiantou E adianta E está adiantando Então vamos continuar juntos Vamos continuar forte E A gente criou isso Como forma de envolvimento E assim Foi bem difícil Para a gente Poder Entregar Um prêmio Para alguma pessoa Porque eu acho Que todas importam A gente Viu Já adianto Que não tem como Não teve como A gente escolher Uma pessoa só mesmo A gente Foi acompanhando Todas as postagens E tudo E a gente Viu Duas pessoas Que Nesse desafio Se destacaram Um pouco mais Então a gente Vai falar um pouco Delas aqui Dividir Em Dois tipos De categorias Uma Foi assim Algo que A gente comentou Entre a gente De tão lindo De se ver Sabe Que é A cooperação Então Essa categoria Aqui Vai para Para E ruvem Os tambores Os tambores A cooperação Foi para Talita Brenda Gente Eu acho que Já me veio a emoção Já de falar Por que A gente escolheu Essa pessoa Porque a gente Viu A cooperação Entre ela E o primo Dela É muito Bonitinho De ver Assim Que Eles Fizeram de tudo Para cumprir Todos os dias Postando E remarcando A gente Em todo Nos stories De Criando Coisas lá Maneiras De estar Presente De poder Falar Não sei Se vocês Já Viram A Talita Eu acho Que é até Interessante Depois a gente Passar O Instagram Dela Para o pessoal Ver Sobre a história Dela Mas A Talita Teve um Diagnóstico Em 2012 E ficou Perdeu Movimento E ficou cega Então assim Mesmo Com Algumas Igual o doutor Lano Também citou Da importância Da visão Para a gente Às vezes A gente Que enxerga Totalmente Não consegue Ver Não consegue Sentir Essa limitação Tanto que é importante Até para o nosso Caminhar Que é importante Para tudo A gente Só sente Quando é Na pele Mesmo Sentindo Na nossa vida Então A gente Apesar Dela Não enxergar Ela fez De tudo Para poder Estar presente E o Primo dela Também fazendo De tudo Para ela estar Presente Então eles Criaram Várias coisas Figurinhas Postaram Tudo Todos os Arrobos Todos os Dias Tudo Tudo Então É muito Legal Fica Aqui também A minha Admiração Por essa Duplinha Então a cooperação Em tudo Então é como se o prêmio Fosse para os dois Também Depois entrem em contato Com a gente Que a gente vai Enviar a blusa E a gente fica muito Feliz com isso Eu coloquei aqui União de talentos Foco E resultados Foi O que para a gente Destacou bastante Na presença De vocês Nesse Nosso desafio Então Fica o meu Agradecimento Pela persistência E pela Superação Também De Limites Limites Que não existiram Sem limites Fala aí Sem limites Total Eu achei muito bacana Que quando a gente Foi vendo Todo mundo Postando A movimentação Que a gente não imaginou Que ia ter essa proporção Vamos ter que criar categorias A ideia veio A Luara Teve essa ideia E foi brilhante Luara Eu estou curiosa Qual que é a próxima Categoria aí A próxima Criatividade Porque Eu achei muito bacana Também Gente Vou colocar Abrir aqui Quem vai ser Quem vai ser Quem vai ser Alexandra Alexandra Cortes Gente Ela também Olha a coincidência Também foi diagnosticada Em 2012 Também perdeu a visão E Aqui a gente destacou Ousadia Uso de Redes E rompendo O desafio Porque Além de fazer as coisas Do desafio Ela foi Além Então assim A ousadia É do tipo De post Que ela fez Ela trouxe Usou redes No sentido de Ela trouxe Fisioterapeuta Para poder fazer vídeo Ela compartilhou Assim Printou As coisas Que a gente fez Colocou No Instagram dela Colocou também Do Das meninas Que fosse Que fosse ter Todo Toda essa repercussão Então Foi difícil Escolher Duas pessoas Só A gente queria Assim Presentear Todo mundo Todo mundo Que participou De alguma maneira Fica Fica aqui Fica aqui O meu pedido A vocês Para continuarem Com essa força Continuar Com essa raça Continuar Com a gente Propagando informações Sempre Porque Lembrando Que a gente É um todo Somos Alguns aqui Outros ali Mas a informação É pelo todo Então Obrigada Por todo As meninas Que ganharam O desafio Entrem em contato Com a gente É E é isso Gente Obrigada 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 Muito emocionada Muito feliz E agradeço Bastante Mas Quer falar Alguma coisa Se eu começar A falar Eu começo A chorar É Na hora Que você fala É Então A gente só Agradece Agradece A participação De todo mundo Pelo Pelo YouTube De todo mundo Nas redes sociais Divulgando A gente agradece Demais Amigos Familiares Que postaram As fotos Que compartilharam As nossas informações Um agradecimento Assim Abençoado Aos nossos médicos Que foram Super parceiros Hoje Foram pessoas Incríveis Disponibilizaram O tempo deles No sábado Para ajudar a gente Então Eu só tenho Assim Eu quero agradecer Um trilhão de vezes Um caminhão Mandar um caminhão De coração Para todo mundo Estou muito feliz E eu vou deixar A Karina falar Porque senão Eu falo loucamente E a Karina Tem muita coisa Legal para dizer Porque a gente Ainda não acabou o dia Diz aí Karina Estamos aqui Nessa parte Parece que já É o encerramento Estamos terminando A gente só está Na parte dos agradecimentos Os prêmios Mas o dia não acabou Ainda não Até a noite Ainda é muito tempo Então assim Nossa programação Agora Falta pouco Sei que vocês Já estão cansados A gente também Não dormimos Direito à noite Programando tudo Acordamos super cedo Também Para começar A fazer tudo isso Mas vamos lá A gente até colocou Nas redes sociais Para ele enviarem fotos Que ele iria imprimir E deixá-la junto Como se estivéssemos lá Presencial Ele vai transmitir A missa Das redes sociais Deles A gente não vai estar Transmitindo por aqui Mas eu vou colocar aqui Quais são as redes sociais Deixa eu até já compartilhar Que aí a gente fala Um pouquinho quais são Para vocês poderem Estar entrando Mas aí assim Depois que terminar A missa Vocês voltem Para cá Voltem Até um pouquinho Antes A próxima programação Uma coisa Super especial Uma surpresa Que a gente programou Foi difícil conseguir Foi bem trabalhoso Mas conseguimos E vai ser Exato As sete horas Em pontinho Então se vocês conseguirem Até voltar aqui Uns minutinhos antes Umas cinco Para sete Para poder pegar Assim bem o início O momento é uma coisa rápida Até porque depois Sete e meia Tem a live Das meninas Do NML Nordeste Então para não atrasar Essa parte Da surpresa É uma parte rápida Mas vocês não podem perder Gente Eu estou aqui assim A live inteira O dia inteiro Só esperando essa parte A emoção aqui Está que não aguenta Aí depois à noite Ainda tem os jogos Para a gente poder assistir E acompanhar Eu vou colocar aqui então Só falando da missa As redes sociais Então Tem o aplicativo Rede Maria de Evangelização No Youtube Vocês encontram também Como Rede Maria de Evangelização No Face Mega né Mais que super Mega especial Estamos super ansiosos Para assistir Mas como a gente Não vai ter muito tempo Depois ali Para fazer os encerramentos Então a gente já está Agradecendo agora A presença de todos A participação de todos Durante todo esse dia Espero que vocês Tenham gostado muito Tenham aproveitado muito As lives Então As lives Eles encerraram Claro que a gente Queria mais O tempo foi curto Parece Ficou cada uma Aqui por uma hora e meia Mas ainda parece Que foi pouco Porque o tanto De perguntas O tanto de coisas Que chegaram E não deu tempo De passar tudo Mas Fiquem tranquilos Que a gente ainda vai ter Muitas programações Ao longo do ano também O ano passado A gente fez várias lives Inclusive elas estão Disponíveis No Youtube No nosso canal do Youtube Mas ao longo desse ano Também teremos Muitas outras lives Então Aguardem a nossa programação Fiquem atentos Acompanhem as nossas Redes sociais Ativem o sininho Ali no canal do Youtube Também Mas estendam Sempre atentos Porque a gente vai estar Divulgando Essas lives Essas palestras Que são Programações incríveis Tá Então mais uma vez Muito obrigada Pela presença de todos Eu vou deixar então Aqui compartilhando a tela Das redes Sociais Onde vai ser Transmitida a missa Pra vocês poderem Encontrar com mais facilidade E de novo Cinco pra sete Estejam aqui de volta Com a gente Até logo Pessoal Não se esqueçam Põe um alarme Põe um despertador Qualquer coisa Pra cinco pra sete Estarem aqui em ponto Viu gente Não percam Até mais Galera Beijo Até daqui a pouco Até daqui a pouco Boa noite Sejam bem-vindos De volta Quem já está aqui Com a gente Super animados Super ansiosos Pra essa mega surpresa Gente Eu estou aqui Eu estou aqui Uma emoção Desse ano Tá gente Olha Se fosse presencial Aqui Vocês iam sentir O tanto que O coração está batendo Estamos a posto Daqui a qualquer momento Vou compartilhar Com vocês Essa mega surpresa Gente Está demais Peraí Pega uns minutinhos Vão chamando os colegas Vão avisando no grupo Vão avisando Gente Corre aqui É o mesmo link Tá O mesmo link Que tem aqui Já estavam assistindo antes O dia inteiro Ai que começou Olha lá Começou Vou transmitir Gente Oi gente Boa noite Tudo bom Estou aqui Num lugar muito especial Vou até tirar assim Pra vocês me ouvirem melhor Me ouvem Ou assim também me ouvem Vou deixar assim Estou aqui Num lugar Muito, muito especial Olha que coisa linda E Pra trazer essa surpresa Vocês me ouvem Manda uma mensagem Elayne Vocês me ouvem Com a máscara Mandem aviãozinho Para as pessoas Olha que coisa Incrível Onde eu estou É um presente Um presente Para todos os pacientes De neuromilite óptica Pode perguntar Um barulho ali Por favor E eu não sei Que horas são Eu vou pedir Para vocês Mandarem Aviãozinho Para as pessoas Chamando Convido as pessoas Porque agora Daqui a pouco A gente vai ter Sete horas Nossa grande surpresa Para os pacientes De neuromilite óptica E assim Eu estou muito Muito, muito Emocionada Eu tenho certeza Que vocês também Vão ficar Porque onde eu estou É um lugar Simplesmente incrível Né E é um presente A gente está aqui É Celebrando o dia Da conscientização Da neuromilite óptica E Que é hoje Dia 27 de março E a gente já teve Um dia incrível Com as lives Com os médicos Com os pacientes A missa Com o padre Marlon Que foi linda Né E eu não tenho assim Muitas palavras Para falar para vocês Assim O que eu estou sentindo É uma emoção Assim Realmente Muito especial Muito, muito mesmo Eu vou esperar Só um pouquinho Para vocês chamarem Os outros pacientes Mandem Mandem Aviãozinho Para as pessoas É Vamos aproveitar Porque é um Momento Único E Vai realmente Fechar O nosso dia Com chave de ouro Fechar ainda não Porque ainda tem A live do pessoal Do NMEA Nordeste 9 e 5 Tem jogo do Flamengo E eles vão entrar Em campo Com a faixa Da neuromilite óptica Pela neuromilite óptica Então assim Ainda tem muita coisa Para acontecer hoje Mas o que vai acontecer Daqui a pouco Aqui é Algo Que vai ficar guardado Nos nossos corações Para sempre Tenho certeza E que vocês vão amar Então Mandem Aviãozinho Manda Aviãozinho Para todo mundo Chama Chama a galera Para assistir Porque vale muito Vale muito assistir É Eu acho que Todos vão ficar Tão emocionados Como Como eu estou E como todas as pessoas Que estão aqui É Comigo Estão Todas as pessoas Assim que eu digo Que temos outras pessoas aqui Não temos muitas Mas É Cara É Simplesmente Olha isso Olha esse visual Né Olha que coisa maravilhosa Essa lua cheia A gente foi presenteado Com a lua cheia Meu cabelo está igual De uma bruxa Mas é porque está ventando muito Ventou muito já Agora graças a Deus Parou de ventar Não tem nuvem Então É só presente Muito, muito presente Oi Renata Tudo bom Gente Vamos entrando Ai Eu estou muito feliz Que horas são Alguém me conta Já são sete horas Então gente É Já são sete horas Eu vou Tirar os comentários Para que Todo mundo tenha A mesma É A mesma Visão Que eu Porque Eu trouxe isso Para vocês A gente A gente está aqui No Cristo Ele está De braços Abertos Sobre a Guanabara Mas ele também Está de braços Abertos Pelos pacientes De neuromelite óptica E o mais incrível E o mais incrível O que está Para acontecer Então Eu quero que vocês Acompanhem comigo A gente não tem A gente não tem A gente não tem mais Nenhuma nuvem O vento diminuiu Também Os meus cabelos Já estão Todos desgranhados Mas tudo bem Não tem problema Vale Isso Né Que ainda não é a surpresa A surpresa está para acontecer Em alguns minutos Que a gente está esperando Fazer assim Que eu queria que pegasse ele todo Guardem Guardem Essa imagem Parece que ele está verde Mas ele ainda não está verde Eu estou esperando Eles estavam esperando Meu ok E eu esperando eles Olha que coisa maravilhosa Eu vou pedir uma salva de palmas Vocês tiram Batem palmas para mim Por favor Gente Ó O Cristo Ele está verde Pela neuromielite óptica Então Eu vou falar como a Marcela falou A gente está aqui no Cristo Para informar Conscientizar E educar as pessoas Sobre a neuromielite óptica O Cristo Está de braços abertos Pelos pacientes De neuromielite óptica E isso é mais uma Das nossas conquistas Então Sintam-se abençoados Como eu me sinto Como eu me sinto abençoada Como eu falei para vocês Estava super ventando Estava cheio de nuvens E agora a gente tem essa imagem Maravilhosa do Cristo Verde Para a gente Esse é um presente para a gente Sintam-se realmente Verde em especial É um presente do CDD e da AME Para o grupo NMO Brasil E é isso gente Eu não tenho palavras Sinceramente Eu estou extremamente emocionada A gente fez uma oração Um pouco antes Assim E aí de repente Teve uma super iluminação E assim Foi muito emocionante Foi muito emocionante Mesmo 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 Eu espero que vocês Estejam tão emocionados Quanto eu estou Porque Falei que tem uma pergunta Aqui para mim Ah é uma salva de palmas É isso É uma salva de palmas Gente ó Fica meio balançando Assim tá gente Porque eu não consigo enxergar Porque eu tenho que botar assim Um pouco para baixo Para vocês poderem ver Mas amanhã a gente vai ter Fotos e vídeos E coisas incríveis Desse Cristo Verde Pela conscientização Da neuromilite óptica E como eu falei Hoje mais cedo Ano passado Só assim Só Brasília Se iluminou Né Pela neuromilite óptica Ano retrasado A gente não teve nada iluminado Ano passado foi só Brasília Esse ano a gente teve A Câmara de Vereadores em Niterói O MAC em Niterói O Palácio Farrupilha Em Porto Alegre O Congresso Nacional Em Brasília E essa coisa Maravilhosa E indescritível Que é O Cristo Iluminado de verde Pelos pacientes De neuromilite óptica Então É É só o começo É só o começo A gente ainda tem uma jornada Muito grande Pela frente Mas a gente não é mais É Inexistente Para as pessoas Né As pessoas vão querer saber Por que o Cristo está verde E ele está verde Para a gente Tá Eu não sei que horas são Que horas são Porque Eu quero dizer para vocês Que daqui a pouco Tá Daqui a pouco Às sete e meia Vai acontecer A live Com o doutor Tiago Fukuda No Instagram No Instagram do Enemio Nordeste Às nove e cinco O Flamengo Entra em campo Com uma faixa Pela condicionização Da neuromilite óptica Então Assistam Provavelmente Vocês vão conseguir assistir Pela internet Em qualquer Lugar do Brasil Que vocês estejam E do mundo Né Quem tiver TV Fla Pode assistir Pela TV Fla Dizem que Acho que na Record Passa também Mas na internet Com certeza Bota lá Flamengo É E Boa Vista 27 de março De 2021 Que ele vai mostrar Onde que você assiste E E é isso É Eu estou muito emocionada Espero que vocês Também estejam E E é isso Gente Eu nem sei muito mais O que falar Vou ver se vocês estão Falando aqui comigo Se vocês quiserem Conversar um pouco comigo Eu estou aqui Porque Eu não vou ficar Muito tempo Porque é só isso Né Vou ficar aqui falando Sozinha Aliás Eu vou ficar muda Um pouco Para vocês É Apreciarem Essa maravilha Que é O Cristo Redentor Verde Pela Neuromilite Óptica Emoção Me define Sinceramente Espero que vocês Estão Bem Estamos Juntos O Brasil Todo Está Junto Maravilhoso Né Gia Muita emoção Mesmo Gabi Obrigada Lu Fico Fico sim É porque eu fico pensando Que as pessoas já estão cansadas De me ouvir Entendeu Mas eu fico aqui O tempo que for Eu sei que as pessoas não acreditam que a gente está doente Mas aí cabe a gente ensinar Essa é a nossa missão É falar sobre a neuromilite óptica Ensinar Né E fazer com que a NMO Deixe de ser Uma doença Rara Ela vai continuar sendo Mas ela vai ser rara Mas as pessoas vão saber sobre ela Porque a gente fala sobre ela Entendeu É Eu vou Sabe o que eu vou convidar vocês Para fazer Então Eu vou convidar vocês Para fazer uma oração Agora Vamos Eu já rezei com o pessoal Que está aqui Mas eu vou chamar vocês Para rezar uma ave maria E um pai nosso É Cada um Que estiver na sua religião Não tem problema É Só realmente Para a gente agradecer Por esse momento lindo Eu quero deixar registrado aqui O meu agradecimento A AME E a CDD Por esse apoio E Eu estou muito feliz Então Eu vou rezar uma ave maria E um pão nosso Para a gente Está bom? Vamos Eu vou te fazer assim Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não vos deixeis Caia em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Meu Deus Eu peço A sua benção Para todas as pessoas Que estão nos assistindo Mas para todos os pacientes E suas famílias Que a gente consiga A visibilidade necessária Para ter as políticas públicas Para que as pessoas Fiquem sabendo Sobre a doença Para que Haja menos julgamentos A gente sabe Que muitos pacientes Passam por muitos julgamentos Julgamentos Pelas questões Das sequelas invisíveis Como dor neuropática Como A fadiga excessiva Que as vezes É confundida Com Com preguiça Com depressão Com falta de vontade Que a gente possa ter Acesso ao tratamento efetivo Adequado Aos diagnósticos precoces Eu estou muito Muito feliz E eu fico Eu vou Eu vou deixar aqui Os comentários Eu preferia sem comentários Porque é para vocês Poderem ver o Cristo Como eu Mas eu prefiro Deixar os comentários Porque com os comentários De vocês Eu fico mais Feliz assim E mais emocionada Porque É Ficar falando sozinha É muito estranho Sabe Então Aí eu vou ficar Repetindo Porque O ideal é ficar calada Olhando para isso E agradecendo Muito lindo Manda aviãozinho Para a galera aí Para que todos possam Assistir isso ao vivo Com a gente Que pode ver gravada Depois A lua Não sei se vocês viram A lua Está uma lua cheia Incrível Maravilhoso 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 Eu sou só o vetor Renato Eu só estou aqui Só tive Fui presenteada Na realidade Com a oportunidade De estar aqui Entendeu Foi um trabalho Que não foi fácil Conseguir Né Assim Foi um trabalho Do Do NMO Brasil E Junto do CDD E da AME Para quem Nós somos muito gratos Muito Muito gratos Bruna Júlia Bia Gustavo Marina Aí não esquecer São todos É porque Não vou lembrar De todo mundo Agora Óbvio Não lembro Nem das pessoas Assim Eu preciso Na hora Estou péssima De memória Gente Dizem que é o remédio Não é a idade Não Tá Ai Coisa maravilhosa Não é Sinceramente Eu só queria que vocês Me Me dissessem Mais ou menos O horário Porque Daqui a pouco É A gente pediu Especialmente Para o pessoal Do Do NMO Nordeste Adiar um pouco A live deles Que estava prevista Para as sete Para que todos Pudessem Participar Da nossa surpresa E estar também Na Na live deles Então Como eu não tenho Como ver a hora Aqui Eu peço Para vocês Me dizerem Tá bom É isso Clau A faixa Vou pedir Para alguém Botar a faixa Ali Eu já tirei As fotos Só um minutinho Pedrinho Segura a faixa Aí para mim Por favor Boa lembrança Não sei Se é Elaine Ou se é A K Que está Pelo NMO São Paulo Obrigada Anne Então a gente Ainda tem tempo Nossa Estou aqui Treze minutos Falando Fala pra caramba A faixa Que vai aparecer Agora Marcinha Não sei Se vocês Vão conseguir Ver direito Porque está Porque está Bem escuro Aqui Não Não dá Para ver Não Não dá Para ver É Espera aí Que eu estou tentando Que vocês veem Ah Elaine Beleza Estou tentando ver Ah Isso que eu ia te pedir Ah Obrigada Ó Agora dá pra ver Porque a gente tem A gente é presenteado Né gente Olha isso Vê se você consegue chegar mais aqui pra frente Só pra eles lerem a faixa Pode chegar só vocês Tem que ter alguma coisa Não dá pra ler A gente está dizendo que não dá pra ler Chega aqui pra eles poderem ler É Ah Por favor Tá escrito Precisamos falar sobre NMO Que foi a hashtag que a gente usou Ah Esse ano Né Março Verde NMO Brasil E CDD Crônicos do dia a dia É Essa foi a nossa hashtag esse ano Porque é importante falar sobre NMO Então fica aqui É porque se eu mostro a faixa Eu corto o Cristo É Fica aqui Pra vocês Continuem postando Até o dia 31 de março Postem suas fotos Marquem nossas hashtags Precisamos falar sobre NMO Todos pela cura NMO Marquem as nossas redes sociais Porque quanto mais vocês marcarem Mais a gente é falado e lembrado Tá Eu não consigo ler todos os comentários Porque eu estou deitado praticamente Pra poder mostrar isso pra vocês Ou eu corto a cabeça do Cristo Ou eu corto a faixa Mas Dá pra ver Obrigada Nina É isso gente Obrigada pela iluminação especial Que a gente conta com Com pessoas especiais É É isso Por favor Vão me dizendo aí o horário Que é Pra gente Pra gente Daqui a pouco Liberar E assim Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Quero deixar o meu agradecimento especial Ao meu grupo Da CDD Da NMO Brasil Marcela Elayne Karina Rosana E Lu Deus cruzou nossos caminhos Por um motivo E Eu tenho certeza que Que ele sabia o que ele Né Assim Que ele queria E é isso Que ele quer Que a gente leve Essa informação Que a gente seja veículo Que a gente seja instrumento Né Pra que as pessoas tenham acesso A informação Que sejam educadas Conscientizadas Sobre a neuromilite óptica Pra que Os pacientes tenham Diagnósticos precoces Tratamento efetivo Né E que a gente consiga Obrigada Simone Que a gente consiga É Políticas públicas Pros pacientes De neuromilite óptica Obrigada Nina É É que eu tô Tensa no horário Eu sou muito tensa Com o horário Gente E A gente merece Lu A gente merece Todas as bênçãos E Assim Acho que cada um Que tá aqui hoje A sua maioria Que tá aqui É paciente Ou familiar de paciente Né Então aproveito E deixo aqui O meu agradecimento especial Pra minha família Que sempre me apoia Meu filho especial Que putz Tá sempre fazendo as coisas comigo Ele é Subiu as escadas Do Cristo Comigo no colo Tá Porque Como o Cristo tá fechado Porque aqui no Rio É Tem um feriado Né Um super feriado De dez dias Por causa da Covid É da Covid É Então ele Então ele subiu Comigo no colo Então Meu agradecimento especial A ele A minha mãe Meu pai Minhas irmãs Minha sobrinha E a todos vocês Que tão aqui com a gente E os que não puderem Estar com a gente Aqui ao vivo Mas que vão estar Depois assistindo É O meu beijo especial Pra vocês É Que essa bênção Do Cristo Recaia sobre Cada um De nós Uma das sete maravilhas Do mundo Iluminado de verde Pela neuromilite óptica Pamela É verdade É verdade Né Eu falo Nós somos raros Mas nós somos muitos E nós existimos E é isso que Assim eu É Esse mês A gente falou tanto Né Nós somos raros Mas nós existimos E nós precisamos Que as pessoas saibam Que a gente existe E o Brasil sabe Que a gente existe Né Deus sabe Que a gente existe E tá abençoando A gente Com essa Com essa coisa maravilhosa Sempre que a gente Tem Uma resposta Sim Anny É Assim É uma resposta Pra gente Eu falo Que é sempre Deus Trazendo pra gente Que a gente Tá no caminho certo Que é isso mesmo Que a gente Precisa fazer Que a gente Deve continuar Entendeu Ah Então agora O Jorge falou O Jorge falou O Bispo falou Que ele tá em São Vicente Cada um pode dizer Onde está Porque eu vou dizer Cada um que disser Onde está Eu vou repetir aqui Pode ser Pode começar Pra gente Né Ó Jorge de São Vicente Em São Paulo Rosângela Rosângela Eu acho que é De São Paulo Também Né Rô Marina Tá aí Tá em Portugal Marina Tá em Portugal É de Niterói Mas tá em Portugal Lu De Salvador Na Bahia Renato De Recife Pernambuco Iambupi Na Bahia Tomara que eu tenha Dito certo É Elayne Mogi das Cruzes São Paulo Rosângela São Paulo É Marcela Brasília É Sueli Rio de Janeiro Marina Portugal Andréia São José Do Rio Preto São Paulo É Acácia Salvador Na Bahia Tati Sorocaba São Paulo Luciana Batatai São Paulo Rúbia São Paulo É Que assim Eu sinto como se eu tivesse Clara Caetité Na Bahia Marcinha Minas É Simonella Picui Paraíba Bárbara De Aracruz Espírito Santo É Márcia De Venan Soares No Rio Grande Do Sul Fatinha De Brasília Alisson De João Pessoa Na Paraíba Silva Ah Silva Vital Silva Vamos falar Silva Franca São Paulo Porque assim Eu sinto que Essa benção Está chegando Para vocês Onde vocês estão E para cada Pessoa Da sua cidade Do seu estado A maior benção A maior benção Que podíamos receber Nesse dia tão especial Gratidão As lutas E as vitórias Que vocês alcançam Por todos nós Obrigada Pamela É É É a gente Por a gente Né É Rio Eu te adoro É o Anderson Do Rio de Janeiro Eliane É de Porto Alegre Né Eliane Gui Magalhães É lá De Brasília Marido da Marcela Né Eu acho Tomara que seja Anne De Mesquita No Rio Gislene De Goiânia Em Goiás Talita De Sorocaba Em São Paulo Evelyn Obrigada Evelyn Agora mas eu não lembro Mais onde você é Mas tudo bem Evelyn É a Eliane De Porto Alegre Já tinha falado Nilsa Do Rio de Janeiro Eliane Isso De Porto Alegre Darcy Ou Darcy De Votorantim No interior De São Paulo Essa benção É pra gente Ah Vi o Gui Sabia que era você Tá preparado Pro jogo do Flamengo Mais tarde Que eu tô Ansiosíssima Ai gente Eu tô muito feliz Muito emocionada Muito legal Evelyn De Franca Ah tá Legal Filha da Poe Ah agora entendi É sim Sua mãe é uma guerreira linda Luciana Do Rio de Janeiro Deus abençoe a todos nós Verinha E que essa benção Chegue pros médicos Que são tão dedicados A nossa causa É Obrigada Nilsa Parabéns pra todos Que transformaram Esse dia especial Porque vocês Quando postaram Suas fotos Marcaram a gente Pediram Seus amigos e familiares Pra postarem também Vocês fizeram Desse dia especial Também Né Quando Assistiram as lives Vão assistir a próxima E vão assistir o jogo Do Flamengo também Que ele vai entrar Com a nossa faixa Isso faz Do nosso dia especial Isso mostra a gente Né É Assim É muita alegria Muita 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 Esse Março Verde Memorável Primeiro De muitos Que ainda virão Ô Rubia O jogo passa na internet Pode assistir De onde você estiver No mundo inteiro Bota No Google É Flamengo E Boa Vista 27 de Março De 2021 É Onde assistir Que vai aparecer Que eu sei que tem Flá TV Mas passa na internet Porque eu já vi Que eu já pesquisei Ontem 2 horas da manhã Onde vai passar O jogo do Flamengo Então Na internet Procura aí E ó O Goianésia Eu acho que Entrou com a nossa faixa Hoje também Eu já recebi a foto Mas ainda não vi Mas depois eu vou postar Pra vocês verem Eu acho que o C.R.A. O C.S.B. Da Bahia Da Bahia não De Alagoas também O que eu quero dizer É que A CBF Tá Com a gente A Federação Carioca De De futebol Tá com a gente Obrigada É isso que eu quero saber Gente Que horas são? A Cássia Conta pra mim Já são 7h30 C.R.B. Obrigada Gui Rapaz Tem que ir Mas na Record Vai passar? Que eu sei que na internet tem Precisamos falar sobre a NMO Com certeza Ai gente Peraí Muita emoção Né Mari Alguém conta pra mim Que horas são Gente Porque tem live Daqui a pouco E aí eu vou ter que Desligar aqui Pro pessoal poder se organizar Pra ir pra live São 7h25 Obrigada Ó A gente tem 5 minutos Hoje todos são flamenguistas Mari Eu sei que você é botafoguense Sua família é toda botafoguense Mas aqui é campeã Brasileira sou eu E hoje o meu Flamengo Vem com essa faixa verde Pra Pela conscientização Da neuromunite óptica Eu vou fazer o seguinte Eu vou então Eu vou encerrar Que é pra Pro pessoal poder Tomar uma água E ir ao banheiro Porque agora tem uma live Às 7h30 Pelo NMO Nordeste Com o neurologista Tiago Fukuda Que eu acho que Vai ser incrível E que vocês Precisam também Assistir Prestigiar E aprender Porque Fala Otávio Tudo bom? Ah muito bom É Precisa assistir Porque vai ser uma live Incrível Tá bom? Ó Um beijo Um beijo pra todas Eu vou voltar aqui Só pra dizer pra vocês Boa noite Com essa lua linda Atrás de mim Foi um prazer Tá com vocês Foi um prazer Tá aqui Foi um presente Pra mim E eu transmito E eu transmito pra vocês Esse presente Que eu ganhei Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Precisamos falar Sobre NMO Continuem postando Suas fotos Continuem Marcando a gente Vou salvar Vou salvar a Nina Pode deixar Tá bom? Um abraço Pra Gabi de Santos Com certeza Jorge Eu vou entrar lá No Menina Coragem Só pra mandar um beijo Pra galera Tá? Ó Um beijo pra todos vocês Vai lá A gente vai beber uma água Pra poder assistir a live Lá no NMO Nordeste Valeu? Beijo 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 Todos Obrigado por vocês estarem aqui comigo Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado muito Dessa surpresa Assim que o pra gente tá Demais Né? Obrigada a todos Uma live incrível Tá bom? Tchau Tchau